Música Está se preparando para a redação do Enem Direitinho? Não se esqueça, já tivemos aqui uma aula, dá uma olhada no card, sobre os possíveis sistemas de 2018. Nós vamos continuar essa aula hoje. E você que gosta do canal, não se esqueça de se inscrever, de ativar a notificação e de automaticamente compartilhar. Vamos fazer o Biohead crescer, ok? Vem comigo! Continuando os possíveis temas para 2018, é importante que você não se esqueça de uma coisa. Qualquer problema que cague no Enem, voltado para questões sociais, os examinadores exigem que você dê uma lógica para a sua discussão, através da apresentação do problema, prove que ele é grave. Mostre quais são as possíveis causas desse problema e suas consequências, como é que a sociedade vai ser impactada por ele e as possíveis intervenções. Se você fizer isso, o seu texto vai ficar organizado. Caso você tenha dúvida, dá uma olhada no card aqui da nossa primeira aula sobre estrutura, ok? Continuando os possíveis temas para 2018, nós não podemos nos esquecer das fake news. We are fighting the fake news. It's fake, phony, fake. Fake news é apenas um nome, digamos assim, mais moderno para as mentiras jornalísticas que existem há muito, muito tempo. Sugiro até que você dê uma olhadinha no vídeo do canal Nerdologia, muito legal sobre fake news. Eu recomendo, vi e gostei bastante. Quem perde com fake news? Quem ganha com fake news? Onde isso acontece? Em qualquer país? Mas como as pessoas devem se precaver das fake news? Pesquisando outras fontes? Desconfiando de tudo? Existem alguns atributos para você não cair numa fake news. Muito comum em época de eleição, né? Estamos aí vivendo agora. Para isso você precisa pesquisar. E se cair esse tema no Enem, você já sabe como fazer. Fake news, uma boa pedida. Uma outra boa pedida é a questão da obesidade. Sociedade brasileira tem uma grande parcela de pessoas acima do peso. Um estudo da Organização Mundial da Saúde indica que mais da metade da população brasileira está acima do peso. E o pior, esse número não para de crescer. O que tem causado isso? É o tipo de comida que se come? São os peixes fundos? O último relatório da Organização Mundial da Saúde mostra que o número de adultos acima do peso aumentou 3% entre 2010 e 2014 e já atinge 54% da população. A obesidade também cresceu e afeta 20% dos brasileiros. A principal causa, garantem os especialistas, é a alimentação. O brasileiro tem deixado de lado a comida de verdade, como arroz, feijão, carne, legumes e abusado dos carboidratos e alimentos cheios de açúcar. É, digamos, o sedentarismo? É a falta de um incentivo à prática de esportes? Quais são as principais causas do problema? Como é que a sociedade é impactada? Ah, professor Oliano, a sociedade não é impactada de forma nenhuma. Tem certeza? Uma pessoa obesa tem grandes chances de envolver graves doenças crônicas. E quem vai tratar? Ensinar a comer. Isso deve ser matéria de colégio. E estimular as pessoas a usarem as pernas, a ser exercitada. Lembrando-se que 70% das pessoas no Brasil que buscam algum tipo de ajuda médica fazem isso no SUS. E o SUS é dinheiro nosso. Então, querendo ou não, a sociedade é impactada, sim. Porque se isso é sobre o assunto, por falar nisso, um outro bom tema é o Sistema Rúmico de Saúde. O Sistema Rúmico de Saúde brasileiro é copiado de quem? Qual é o país que tem o melhor sistema de saúde público? Já pesquisou sobre isso? Leia. Assim você vai entender como funciona e se isso poderia ser aplicado aqui no Brasil. Todos nós temos a ganhar com isso. Muita coisa que você não pode se esquecer é que o seu tipo de abordagem tem que ser baseado em fatos. A sua abordagem tem que ser baseada em fatos, em números, em dados. Não é achismo, não é militância, é discussão da realidade. E para você discutir a realidade, você tem que fazer o quê? Conhecê-la. Então pesquise, leia jornais e revistas todos os dias. É isso que vai fazer a diferença para você na hora da redação do Enem. E por último, uma possibilidade de tema bem interessante é o consumo excessivo de álcool entre adolescentes. Quinta-feira, em frente à faculdade. Sexta-feira, numa festa de peão. Aquele ali é a terceira vez que vem para cá. Os dois vão para o hospital. Sábado, num show de rock. O Profissão Repórter investiga por que os jovens brasileiros estão bebendo cada vez mais cedo e cada vez mais. Ao provar cientificamente os efeitos do álcool no cérebro de um adolescente, ele é infinitamente superior àquilo que acontece na cabeça de um adulto, no cérebro de um adulto. Como é que isso pode impactar o indivíduo, a sua interação com a sociedade e a sociedade em si? Quais são os motivos que levam os jovens hoje a beberem cada vez mais cedo e a beberem cada vez mais em grande quantidade? É possível reverter essa situação? O que outros países fizeram? E isso é importante você pesquisar. A partir do momento em que você tiver o conhecimento de cada um desses temas que nós acabamos de mostrar para vocês e colocar na sua cabeça o que causa o problema, como reverter essa situação, você já tem grandes chances de tirar uma nota muito boa dentro da redação do Enem. E não tem receita mágica não, tá? Desconfie quando você encontrar alguém dizendo que tem uma receita infalível para tirar nota mil no Enem. Não existe receita infalível, existe é método, leitura e treino. É só isso que vai facilitar a sua vida. E se você gostou das nossas aulas aqui no Biohead, não esqueça, tá? Compartilhe, ajude o canal a crescer. Um grande abraço para todos e nas próximas aulas vamos abordar mais um pouquinho de estrutura para a redação do Enem. Boa sorte! Contamos com vocês! E não se esqueça, se você não souber se inscrever, dá uma olhadinha aqui, faça a sua parte. Ah, está fazendo uma revisão também de Biologia e de Física, professor Scherman e professor Paulo Mitter, aqui no Biohead.